A nova série de Harry Potter da HBO já tem um enorme desafio pela frente e se eles não tomarem cuidado, isso pode mudar completamente a maneira como a gente ama e conhece a saga. E olha, não é exagero não, viu? Tem uma questão aí que pode deixar a série longe de alcançar o que a gente espera. Então, bora analisar e entender que desafio é esse e por que ele pode ser a chave para o sucesso ou para o fracasso dessa nova adaptação. Lumos! Máxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. A série de Harry Potter da HBO está vindo aí, mas já traz um desafio logo de cara que os filmes não enfrentaram quando foram produzidos. Saga só, o Screen Rant, que é uma revista digital com mais de um bilhão de leitores, publicou um texto muito interessante apontando um possível desafio que a nova série de Harry Potter pode enfrentar que eu confesso que não tinha parado para pensar a respeito. Vejam só, a ideia é adaptar os sete livros começando com Harry Potter e a Pedra Filosofal na primeira temporada. E olha, com o formato de série, o que não falta é oportunidade para explorar aqueles detalhes e personagens que acabaram ficando de fora dos filmes. Só que tem uma questão aí. Como é que eles vão manter o ponto de vista do Harry nessa narrativa mais extensa? No cinema, era mais fácil por ser mais enxuto. Mas agora, com esse tempo a mais, talvez seja um baita desafio equilibrar tudo sem perder a essência. Bom, os principais responsáveis para superar esse possível desafio já estão trabalhando. Francesca Gardner, a roteirista e showrunner, que já trabalhou em séries como His Dark Materials e Succession, já está trabalhando nos roteiros. E de acordo com Casey Blois, o CEO da HBO, a produção e o elenco da série já estão sendo montados. Apesar de o formato da série trazer aquela promessa de uma adaptação mais fiel, talvez um dos maiores desafios dessa série seja garantir que, no meio de tanto detalhe novo, a história continue sendo sobre o ponto de vista do Harry. Quando a gente pensa nos livros e nos filmes de Harry Potter, uma coisa é bem clara. A história quase sempre é contada pela perspectiva do Harry. E isso não é à toa, meus amigos. Nos livros, a gente até vê uns capítulos iniciais fugindo um pouco disso, tipo no começo de Pedra Filosofal, que foca nos Dursleys, e depois em Dumbledore e na McGonagall, afinal, esse é o capítulo introdutório da saga e o Harry ainda é um bebê. A gente também vê isso acontecendo no início de Cálice de Fogo, quando o livro fala pra gente sobre a morte dos Riddle. Enigma do Príncipe também apresenta momentos em que a história não se passa pela perspectiva do Harry, com os dois ministros, o Ministro da Magia e o Ministro Trouxa, assim como Relíquias da Morte mostra pra gente a reunião dos Comensais da Morte na Mansão Malfoy. Esses são alguns dos raros momentos em que a gente vê as coisas acontecendo sem que o Harry esteja diretamente envolvido na cena. Nos filmes, isso também acontece bem raramente. Eles seguem bem o modelo dos livros nesse sentido. Agora, por que isso funciona tão bem? Por que contar a história pela perspectiva do Harry funciona tão bem? Porque o Harry, assim como a gente, não tem a visão completa do que está acontecendo ao redor dele. É exatamente essa falta de informação que faz as reviravoltas serem tão impactantes. Lembra quando a gente descobre que o Snape não era o vilão em Pedra Filosofal? Ou quando ele vai lá e mata o Dumbledore em Enigma do Príncipe? Então, na primeira vez que a gente lê os livros ou assistiu os filmes, a gente fica tão chocado quanto o Harry porque, assim como ele, a gente não sabia de tudo que estava rolando nos bastidores. E é isso que torna esses acontecimentos tão fortes e marcantes, sacaram? E a saga de Harry Potter está lotada de momentos assim. Só que aí, quando a gente pensa na nova adaptação dos livros de Harry Potter, essa dependência da perspectiva do Harry pode vir a ser um problema. Por quê? Porque, diferente dos livros, a maioria das séries de TV não se limita a um único ponto de vista. Geralmente, as histórias alternam entre os personagens principais. E, assim, um dos grandes atrativos dessa nova série é a promessa de ser uma adaptação mais fiel. Então, pode ser que eles tentem manter essa pegada, mostrando tudo pelo ponto de vista do Harry. E aí, pode ser que, aos olhos dos novos espectadores, novos fãs da saga em potencial, e críticos de cinema e séries de TV, limitar uma série de sete temporadas. E que vai acontecer ao longo de dez anos a um único personagem, pode fazer a série perder amplitude. E o que eu quero dizer com isso? Que negócio é esse de amplitude? Eu tô querendo dizer que, ao focar apenas na perspectiva do Harry, pessoas que estão acostumadas a assistir outras séries e não são tão entusiastas de Harry Potter podem achar que a história fica muito restrita ao que o Harry vê e vive, deixando de explorar outros aspectos do mundo mágico e personagens que também são importantes. Isso pode dar a sensação para essas pessoas de que a série é mais fechada, e não mostra toda a grandiosidade e complexidade que o universo de Harry Potter tem para oferecer. Agora, honestamente falando, eu acho que para os fãs de Harry Potter isso não vai ser um problema, porque a gente já tá acostumado com a história original, que é assim, e com os filmes que foram adaptados assim. Então, isso não vai ser tão estranho pra gente, na verdade isso não vai ser nada estranho pra gente. Mas talvez isso seja um problema para o público novo, que certamente vai surgir com o lançamento da série. Só que aí vem uma outra questão, bora pensar aqui. Até que seria interessante ver a história por outros ângulos, né? Tipo, seria muito maneiro ver um pouquinho da história pela visão do Snape, pela visão do Dumbledore, pela visão do Sirius, ou até de vilões como Voldemort e Bellatrix. Isso com certeza daria uma nova dinâmica pra história. Bom, então bora fazer isso, porque vai ser show, né? Bora seguir o mesmo modelo que a maioria das séries seguem. Pois é, mas aí, no caso específico da saga de Harry Potter, isso pode gerar um outro problema. Por exemplo, se a gente souber demais sobre o que o Snape tá pensando, aquela dúvida sobre as verdadeiras intenções dele pode ir embora bem antes do que deveria. Se a gente tiver muito acesso ao ponto de vista do Sirius em Prisioneiro de Azkaban, por exemplo, todo aquele mistério envolvendo ele como suposto traidor desaparece. A história faz a gente acreditar por um bom tempo que ele era o vilão, o assassino que traiu os pais do Harry. Só que se a série mostrar os pensamentos do Sirius desde o início, todo o impacto da revelação de que ele é inocente e que o verdadeiro traidor é o Pedigrew se perde. Sacaram o que eu tô querendo dizer? Aí a gente entra num dilema. Aliás, eu acho que a HBO pode se ver num grande dilema. Talvez eles estejam nesse dilema agora mesmo, que é o seguinte. Por um lado, a série pode tentar ser exatamente fiel aos livros e manter a história quase toda pela perspectiva do Harry, o que agradaria muito os fãs mais antigos que amam a obra do jeito que ela é. Só que, por outro lado, ao fazer isso, a série pode acabar limitando seu alcance e deixar de aproveitar o potencial de explorar mais a fundo outros personagens, o que poderia atrair novos fãs e enriquecer a narrativa. Então, como manter esse equilíbrio entre ser fiel ao original e ao mesmo tempo expandir o universo sem perder o impacto das grandes reviravoltas? Bom, o que eu acho disso tudo? Vamos lá. Primeiro, eu preciso dizer que eu acho que uma das melhores coisas da saga de Harry Potter são as reviravoltas, que deixam todo mundo de queixo caído. Cada descoberta, seja sobre o passado misterioso do Snape ou os segredos sombrios do Dumbledore, é feita pra pegar a gente de surpresa, aumentando ainda mais o impacto emocional da história. Se essas coisas forem reveladas muito cedo, ou se a gente começar a ver demais a perspectiva desses personagens antes da hora, o mistério e a tensão vão perder a força. E isso vai ser chato pra caramba. Pensa só, reviravoltas como a verdadeira identidade de Pedigrew, o Bartô Crouch se passando pelo olho tonto Moody, e até as motivações secretas do Snape são o coração emocional da saga. Se a série da HBO começar a focar demais nesses personagens e mostrar o que eles estão pensando antes do tempo, a gente pode acabar perdendo aquele elemento surpresa que faz Harry Potter ser tão mágico. A série vai ter que dosar bem isso pra não deixar as subtramas tomarem tanto espaço a ponto de enfraquecer essas reviravoltas que a gente tanto ama. Agora, por outro lado, a gente também precisa pensar no novo público. E eu não acho que essa série deve ser feita apenas pros fãs de Harry Potter. Eu acho que a HBO e a Warner precisam pensar numa forma de cativar tanto os fãs antigos da saga, quanto aqueles que conhecem Harry Potter mas não são tão fãs assim, e também aqueles que não conhecem nada de Harry Potter e que por meio da série podem se tornar grandes fãs da obra. Então, dito isso, eu acho que essa série precisa ter um equilíbrio muito bom. Eu acho que a HBO precisa manter a história na maior parte do tempo sob a perspectiva do Harry, assim como foi nos livros e filmes, mas ao mesmo tempo eles podem procurar por momentos específicos pra expandir alguns personagens e tramas sem entregar segredos importantes. Por exemplo, já pensaram que legal seria ver uma partida de quadribol que não envolvesse a Grifinória? A gente ia poder acompanhar o Draco, o Cedrico, até a show em campo, explorando ângulos diferentes, mas sem comprometer os grandes mistérios da saga. Eles poderiam mostrar também um pouco mais do passado de alguns personagens queridos em momentos estratégicos. Tipo, imagina só que incrível seria se durante a cena da morte do Sirius a gente tivesse flashbacks que mostrassem momentos importantes da vida dele. A gente poderia ver alguns momentos da vida do Sirius com a família dele, a gente podia ver os marotos em ação, rodando como animagos pelos terrenos da escola e por Hogsmeade, a gente poderia ver flashes rápidos deles criando o mapa do maroto, ali o Sirius junto com eles, né? E também a gente podia ver o momento em que o Sirius descobriu que o Pedro tinha traído os Potter, e aí ele vai atrás do Pedro e acaba sendo preso depois disso. Enfim, vocês pegaram a ideia. Daria pra fazer isso com vários personagens da saga em momentos específicos e estratégicos. Esses flashbacks com certeza trariam um peso emocional muito maior pra cada personagem, aprofundando ainda mais a compreensão do público antigo e entregando algo legal pro público novo. Agora eu quero saber qual é a opinião de vocês. O que vocês acham desse desafio que a HBO vai ter que encarar? Vocês acham que eles vão conseguir manter a essência da história enquanto expandem o universo ou expandem a perspectiva? Ou vocês acham que eles devem manter tudo exatamente como tá no livro? Me conta aí nos comentários. E ó, se você chegou até aqui, não se esquece de clicar nesse botão pra se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tem dois vídeos aparecendo na tela agora. Dá uma conferida deles se você ainda não viu. A gente se vê, hein? Aqui é o Nox.